Turma, faça um silêncio que eu vou corrigir as provas. Enquanto isso, a gente vai fazer o quê? Fazem o que vocês sempre fazem. Ah, o quê? Nada. Pode deixar com a gente, prof. Primeira questão, explique o humor da tirinha abaixo. A tirinha não é engraçada. Se tivesse graça, eu teria rido. E eu não achei graça na sua resposta. Errado. Faça um resumo de 30 linhas sobre o capitalismo. Ah, o quê é isso? Olha o tamanho dessas letras. Esse moleque deu um zoom na caligrafia. Tenho certeza que ele fez isso só para dar as 30 linhas, né, miserável? Quer saber? Eu vou dar um zoom na sua nota também. Zero. Mas que aluno inteligente ele acertou todas as questões? De quem é essa prova, hein? David Pintolino. Quero seu corpo nu, professor. Misericórdia. É cada aluno sinistro que me aparece. Última questão. Se você vestisse uma calça numa coxinha, você vestiria assim ou assim? Nenhuma das duas alternativas, professor. Porque eu comeria a coxinha. Quer saber? Vou virar pedreiro.